Oi galerinha do canal, Livinha por aqui né, vocês já sabem e quem não me conhece ainda, venha me conhecer eu fico muito feliz de estar aqui apresentando pra vocês a minha vida, a minha rotina nos Estados Unidos eu acabei de limpar a casa de um senhorzinho que é um cliente que é a minha amiga que limpava ela tá pra ganhar neném, então sai uma grávida, entra uma grávida eu já vou contar pra vocês agora neste vlog mais sobre o meu dia e antes de tudo gostaria que se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal por favor, já cutuca aí o sininho pra você receber as notificações e também se você puder, dá o joinha e me siga nas redes sociais aqui abaixo então vem comigo que hoje nós vamos de vlog como vocês podem ver nós estamos aqui no outono, é uma das estações que eu mais gosto né e hoje eu vou no correio, abri um P.O. Box que é uma caixa postal eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas de inscritos do canal tanto quanto as pessoas que me seguem nas outras redes sociais que querem enviar presentinho pro Baby Blossom pro bebezinho que está a caminho e hoje também minha gente é o dia de votar aqui nos Estados Unidos para os candidatos da nossa cidade eu já expliquei pra vocês aqui antes sou cidadã americana, então eu faço o meu papel aqui também né e hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouco desse meu dia e aqui nos Estados Unidos a gente pode votar por correio que já começou, que é o voto antecipado tanto quanto a gente pode votar presencialmente eu gosto de ir presencialmente que eu gosto da situação ai estou indo votar ai que beleza e porque eles dão um adesivozinho pra pregar na roupa que fala assim ó eu votei eu gosto muito de me sentir útil né de me sentir cidadã desse país cumprir com a democracia e outra coisa é que aqui o voto não é obrigatório né vota quem quer mas então vem comigo que a gente tá indo agora e um passeio bem divertido espero que vocês acompanhem aqui e curtam também cheguei aqui na minha cidade e agora eu vou ali votar e é numa antiga casa de bombeiros que é o que? dois minutos da minha casa a pé então já vou passar ali dar uma votadinha de leve e aí depois eu vou para o correio porque eu preciso levar dois documentos com fotos para poder pegar as chavinhas da caixa postal e nem assim aqui ó vocês estão vendo aquelas plaquinhas azuis lá ó bem aqui ó são plaquinhas de candidatos né aqui na minha cidade e aí as pessoas colocam essa plaquinha na casa deles para poder sinalizar em quem eles estão torcendo para votar já estou chegando aqui no lugar da votação eu moro bem aqui pertinho na rua aqui ó na próxima rua e para votar é bem ali a gente vai lá ver de qualquer tomara que não esteja cheio eu vou até parar aqui porque é bem aqui nesse negócio aqui vermelho ali não tem vaga então já para aqui mesmo esfriou ontem estava bem quente ontem estava fazendo 24 graus agora eu devo estar fazendo uns 9 sei lá e a gente vai dar uma votadinha aqui já tem as plaquinhas escrito vou aqui volte aqui bora lá votei gente acabou hoje não teve adesivo porque o adesivo já acabou nossa senhora vou rebussar aqui que está esfriando mesmo votei 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 adoro votar o voto é secreto né a gente vota secreto ai minha cidadezinha ganhou meu voto muito bom votar eu fico empolgada eu fico empolgada porque eu fico assim estou fazendo o meu dever como uma pessoa que paga imposto bom galerinha então vou explicar para vocês como que é as eleições aqui nos Estados Unidos hoje hoje ali fui votar e aqui nós não temos que ficar memorizando números igual no Brasil aqui a gente pode fazer a votação antecipada como eu já falei para vocês e por correio aqui o voto não é obrigatório também não precisa justificar depois se a gente chega ali no lugar que tem que votar a gente leva um documento com foto e fala eles olham o nosso endereço e a gente pega e fala para eles se é o endereço referente aonde que a gente ainda mora aí a gente assina um papelzinho aí depois assina uma folhinha e coloca o nosso endereço lá escrito por isso e aí a gente entra naquela cabaninha que vocês viram claro que a gente não pode filmar lá dentro o momento da votação ô moço eu estou aqui atrás de você vagabundo a gente tem um carro vindo aqui colado no meu pelo amor de Deus eu tomei um susto desse homem aqui em cima do meu sacola perdão perdão fiquei nervosa show isso que e aí eu perdi o foco que você está falando homem não homem e aí a gente entra na cabaninha e só tem os nomes dos candidatos dos partidos referentes e a gente só aperta o botãozinho em cada um fica uma coisinha verde e aí depois aperta um botãozinho vermelho e é só tem que o acabou obrigado tchau aí é isso é muito simples a votação parece que é complicado porque a gente viu aqui papel cheio de nome mas é até muito mais fácil que a gente não tem que ficar memorizando o número de ninguém e a gente não vê a cara de ninguém cara feia dos políticos a gente não vê nenhuma só clica no nome deles e até logo e benção tá vendo lá na frente lá na frente é Manhattan Nova York e aqui ó vou atravessar a rua é o correio da minha cidade o que que eu vou pegar uma caixa postal e o que que nós vamos resolver os negócios esse moço aqui ó Philip Kearney esse moço aqui foi um general muito importante por isso que a minha cidade se chama Kearney porque é o sobrenome dele bora no correio o correio aqui é bem antigo olha que rústico olha gente eu tenho a minha caixa a número 508 isso aqui não é meu não mas anyways caixa postal feita com sucesso mostrado pra mim e pro meu bem eu podia muito bem estar também colocando o meu endereço só que a gente tá pra mudar e a gente não sabe quando vai poder mudar ainda então eu resolvi pegar um feel box também pra facilitar as coisas pra gente também sempre ter uma segurança a mais né de vir aqui pegar as coisinhas eita galerinha cheguei da rua tirei aquele cochilo porque agora eu tenho ficado com muito sono principalmente bate o sono em mim assim que eu termino o serviço aí eu venho pra casa dou uma cochilada com as crianças e eu tenho ficado muito tempo sozinha porque meu bem tá trabalhando muito longe lá em Nova York lá naquele trem de montanha que eu já mostrei pra vocês antes aquelas casas lá no meio do mato o povo tá comprando muito Airbnb e meu marido reforma graças a Deus a gente tem muito trabalho porque é o trabalho enobrece o homem e traz o sustento pra casa e agora galerinha eu tô aqui com a minha turminha aqui né Gabriel né Sofia porque Dilan você sabe né a gente pode imaginar a gente pode fazer uma questão será que o Dilan tá na cama cadê Dilan o gente o Dilan não tava na cama onde você tava ô criança vem cá onde é que você tava amor cabelo pedra é esse onde é que você tava uai ele não tava na cama ah ele tava aqui ó a roupa de cama que eu pôo pra lavar mas então agora eu vou fazer o meu bom pé de galinha aqui ó né a gente vai fazer aqui o pé de galinha pra ficar bem cheia do colágeno vou fazer uma jantinha pra mim pro bebezinho esse bebezinho tá grande também sou pequena meu marido é grande os enjoos cessaram graças a Deus já fazem oito dias que eu não tenho nenhum enjoo pra mim já é uma vitória porque eu tava muito ruim todos os dias mas agora eu vou fazer uma jantinha eita galerinha hoje é outro dia eu tô emendando os dias aqui pra fazer um vlog e eu terminei de limpar aqui a casa das minhas meninas elas foram viajar e aí eu até fiquei mais tempo aqui na casa delas porque eu fiquei encebando já que não tinha ninguém dentro de casa eu dava uma paradinha pra me poder dar uma descansadinha essa noite eu não dormi muito bem então eu sentava um pouco e eu sono de grávida aqui embaixo na gente né então eu tô indo embora agora pra casa e a gente vai ver o que que tem pra fazer lá em casa porque eu quero contar pra vocês gente tem caixa de recebido da época que eu tava no Brasil e até hoje eu não abri eu vou ver se a gente abre isso hoje mas vamos ver o ânimo na hora que chegar a mulher a mulher avisando aqui como é que tá o tempo ai 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 gente olha como é que o meu cabelo tá porque eu vim com o cabelo todo surapado ali no carro e eu tô chegando e eu tô chegando agora são cinco e nove nós estamos no horário de inverno por isso que agora tá escurecendo super cedo quando a gente tá no horário de verão costuma ficar de noite é lá pras oito e meia nove horas mas agora são só cinco horas e já tá esse breu quem aguenta o povo reconhece a minha voz tão ouvindo? gente já tô aqui no escuro porque eu não já cheguei já não vim fazer foi deitar? não o sono da mulher grávida é infinito e na hora que ele baixa a gente tem que encostar então se eu tiver que abrir os recebidos que já tem mil anos que tão ali será hoje de noite ou amanhã quem sabe outro dia mas agora é a hora do cochilo então até mais logo oi titia oi galera eu sou o Marley vão ajudar a trocar o chão chegou o Lúcio vou trocar meu filho vou trocar meu filho peraí 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 e aí e aí irmão olha e aí minha filha bonitinha tadinha né vocês mais doida vocês vão estar doida vão sair do ninho vão sair do ninho vão 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 sair do ninho vão deixa eu pegar deixa eu pegar ai gente oi galerinha como vocês sabem eu estou grávida e nisso eu era ruiva e a raiz já estava enorme o que eu podia fazer podia usar meu bom care color então eu peguei o meu clandestiner porque é um condicionador que lava colorindo sim que maravilhosa que trem bom olha aí viu a mamãe agradece eu usei aqui a cor expresso e como vocês podem ver e não contava com essa morena bonita que chega aqui na tela ainda fiz meu bem cortar meu cabelo no long bob hair agora eu vim também com a proposta ondulado pra vocês verem que eu estou muito gata mesmo viu agora aprecie adios e galerinha eu preciso gravar eu falando porque tinha música tocando atrás e aí vai atrapalhar o vídeo então aqui a minha avó tava falando que né tá com saudade do Brasil da gatinha dela e tal e aí ela ia embora em fevereiro e o bebê nasce e abriu só que ela disse que tem que ir embora meu tio falou que já rasgou o passaporte dela e ela foi e falou que ele vai ter que dar outro e aqui agora a gente mostra a família inteira que já tava ali com a pança super estufada todo mundo doido pra tirar um cochilo porque essa cumilança toda só dá canseira na gente e nisso vovó aqui vendo o nenenzinho e pegando a barriga e tá falando que tem as coisas dela pra fazer lá no Brasil que as coisas a gente não sabe né mas é desse jeito disse que tem uns treinos pra fazer no Brasil e que aí eu fui falei com ela que bom que todo mundo tem documento que pode ir lá ver ela no Brasil pelo menos tá e no outfit de hoje no look de hoje olha a Rita Dona Rita olha pra cá pra nós ver o look olha o look dela olha o look do dia tá maravilhosa vó olha o top aí volta Rita ó a tia que ajudou ó gente vai a família Amaral a Lariel a Latita Amar Davi a La Sofia que o tia Delícia como vocês viram eu pintei o cabelo finalmente porque eu já não aguentava mais a raiz né o cabelo moreno que lá pra baixo eu tava ruiva e agora eu só sou uma bela morena quando meu marido cortou o meu cabelo quem acompanha lá no Insta viu tudo porque eu fiz rios lá porque era um processo bem mais rápido não é pintar mesmo o cabelo né eu usei esse produto aqui que se chama Caracolor da marca Caracolor e é um condicionador que lava pintando é na cor expresso tá vendo ele é meio uma marrosada é porque aqui tá vendo tá vendo e esse produto aqui ó ele é totalmente natural não tem químicas e esse produto aqui eu tô ofegante gente também consultei a médica poderia usar sim esse produto aqui eu lavei o cabelo com shampoo normalmente depois eu passei o condicionador que lava colorindo e fiquei com esse condicionador no cabelo por 20 minutos depois enxaguei sequei o meu cabelo normalmente e fui cortar deu na loucura que eu ia cortar o cabelo porque essas mulheres grávidas ficam com loucura e eu não seria diferente e aí muitos me perguntaram em todas as minhas redes sociais que eu postei sobre esse produto se cobre os fios brancos eu não sei porque eu não tenho os fios brancos e aonde que vende no Brasil eu também não sei porque eu não estou no Brasil mas tudo que eu quero procurar comprar no Brasil se eu não estou no Brasil eu olho na internet no Google e eu vi várias pessoas falando que tem desse aqui nas lojas americanas 300 reais eu já caí dura porque aqui aqui é 22 dólares vende no Amazon vou deixar o link aqui nesse vídeo quem quiser comprar no Amazon pode comprar 22 dólares só que eu não comprei eu mandei mensagem para essa marca porque quando eu era ruiva eu usava esse condicionador deles na cor Hopper para mim poder sempre estar mantendo o ruivo bonito e mandei mensagem para eles falando que eu estava grávida e se eu poderia usar essa linha deles e sim eles falaram que sim e me mandaram uma caixa com os produtinhos deles e eu escolhi nessa cor que eu já falei para vocês expresso e o que mais ah coloque em luva eu não coloquei luva não na hora que eu estava tomando banho minhas unhas ficou do preto perdão e a minhas unhas ficou preta e ainda estava grande eu tive que cortar porque eu estava achando feio parece que eu estava trabalhando na mecânica e esse produto aqui vai ser o meu xodózinho porque eu não vou estar pintando o meu cabelo vou estar usando ele aqui por ser um produto natural a mami está gravidinha então cuidar bem do bebezinho dela e nisso também eu tenho a grande novidade para vocês mami já sabe o que é o bebezinho mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo que a gente vai ter a revelação e vocês precisam saber que é que é o baby blossom ou a baby blossom porque a gente está muito feliz e radiante essa criança já é muito amada e baby blossom já tem nome já tem nome e logo mais a gente vai contar para vocês esse vídeo aqui agora é domingo de manhã não sei porque a gente podia estar dormindo são oito horas da manhã vamos ver se eu já acordei essas mulheres grávidas ficam doidas gente então hoje já vou postar esse vídeo no canal para poder já deixar para vocês que eu já estou doida também para postar a revelação provavelmente eu posto hoje também ou no caso amanhã mas é isso vocês têm que saber que eu já sei e a minha família também já sabe vocês viram que nós estamos indo em um rodízio de pizza e nesse rodízio de pizza eu revelei para minha família o meu marido não foi porque ele estava trabalhando e eu fiz uma surpresa serena simples para o meu bem né para o meu bem saber o que é a criancinha que vem então eu estou assim eu forco mas vocês vão ver vocês vão amar o vídeo bom dia Gabriel só o senhor que está de pé meu filho é o que é um lanchinho meu filho é uma boquinha 8 horas da manhã só o Gabrielzinho está acordado lá para dentro está um breu geral está dormindo ainda mas Gabriel né oxe o que é isso amor o papel é esse pregou bom dia bom dia daqui a pouco a gente vai ter um café na padaria que delícia gente daqui a pouco a gente vai na padaria a gente vai levar vocês viu vamos deitar só mais um tiquinho primeiro a gente vai deixar as roupas lavando tem várias trouxas né gente e a gente vai após comer o nosso café da manhã ali na padaria parece que a gente chegou a estar viciado todo domingo vai na padaria bom galerinha aqui eu estou mostrando o meu bem já comi a tapioca dele eu pedi dois pães de sal com queijo e estava bem delicioso e também eu pedi aqui um suquinho de acerola e meu bem está mostrando ali o galão que ele pediu gente quatro máquinas da gigante são nossas porque meu marido tem muita roupa de serviço essa roupa grande e aqui tem quatro máquinas uma minha de roupa clara máquina pequena uma de roupa escura uma roupa clara do meu bem e os panos da lurdinha e eu já troquei aqui 20 dólares meu bem também estava ali com 20 dólares e já deu 40 gente a gente colocou a roupa ali para lavar 30 minutos nisso a gente fica no carro tirando uma soneca ainda mais que a gente comeu um tanto de trem na padaria a gente está pesado mas é melhor a gente já ter ido na padaria comer botou a roupa para lavar do que se a gente tivesse ido em casa a gente ia ficar em casa ia deitar ia dormir já não ia levantar mais é mesmo agora a gente fica aqui no carro relaxando até daqui a pouco galerinha nós voltamos na lavanderia o calorão que eu já senti eu já tirei o top o top da ábalagem frio estando de máquina cliente aqui gente nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 máquinas de roupa secando meu bem está colocando dinheiro ai ai depois dobrar isso tudo galerinha a gente já está dentro do carro de novo esperando as roupas secarem para a gente poder ir dobrar só que eu não vou lavar vocês para essa coisa não que isso é chato para caralho meu bem é trabalho mesmo dá um tchau para o pessoal para a gente finalizar tchau pessoal não vamos finalizar aqui agora que tem muita roupa para dobrar e amanhã tem uma surpresa no canal vocês fiquem lá observando que vai ter a revelação para vocês para vocês verem se é menino ou menina um beijo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo amanhã mesmo eu já vou soltar e continuem sendo pessoas boas assim na medida do possível que a gente sabe que ninguém é perfeito nós estamos aqui trabalhando na nossa constante evolução espiritual então hoje eu posso ser falha mas eu preciso ter a consciência que no amanhã eu vou poder ser melhor eu vou tentar ser melhor porque não adianta falar ai você paga muito de evoluída não eu não pago não eu estou no meu caminho da minha evolução é constante eu não viro um monge budista eu não viro um padre eu não viro uma freira nem você porque nós não vamos ser perfeitos perfeito é Deus mas a gente tem que estar sempre buscando o nosso melhor aquilo que não te agrada você abandona aquilo que não te agrega você não faz conta daquilo também é larga pra lá não deseja mal se afasta perdoa ai seus inimigos mas Deus falou que a gente tem que perdoar mas não falou que a gente tem que ficar junto com eles você perdoa e deixa cada pessoa seguir seu sexo sua vida e não ajudindo os animais né amor façam caridade façam caridade aí já falei com meu bem que agora que a gente vai estar dobrando as roupas pra ele já olhar as roupas dele que ele já não usa mais que já vai estar limpinha doar pra poder doar e é isso até amanhã esse vídeo já vai subir agora um beijo fiquem com Deus com Deus pessoal até amanhã hein fica atento lá que nós vamos postar lá pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí